Olá meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, nós estaremos daqui a pouquinho orando por você, esse amor, esse amor que o mundo não conhece, não tem nem ideia, esse amor, o amor de Deus, só é compreendido quando você entende o projeto que Deus tem para cada ser humano, o projeto, o plano que Deus tem para cada um de nós, então quando nós nos encaixamos no plano de Deus, então o que acontece? Nós entendemos, nós absorvemos a grandeza do amor de Deus, é claro que por conta da fé nós passamos dificuldades, por conta da fé, nós enfrentamos adversidades, que é o caso de muitas pessoas que às vezes até desistem da fé, mas só que elas desconhecem um fato, elas desconhecem uma realidade, Deus quando permite que nós passemos pelas tribulações, pelas amarguras, pelos sofrimentos, quando ele permite que nós passemos pelos desertos, não é para o nosso mal, não é para simplesmente provar a nossa fé, serve também para provar a nossa fé, para a gente conhecer a própria fé, na verdade não é que Deus vai me provar, porque ele conhece cada um de nós, ele sabe se a gente passa ou não no teste, mas ele permite que nós passemos provas, dificuldades, para que nós venhamos conhecer a nossa fé, conhecer o nosso relacionamento com ele, avaliar como está o nosso relacionamento com ele, é para isso que vem as tribulações e elas são inerentes a fé, é por causa da fé que nós sofremos tribulações, é diferente do mundo, o mundo passa por tribulações, mas não é por causa da fé, ele passa por tribulações, porque o mundo, o mundo planta, semeia aquilo que não deve e obviamente vai colher os frutos daquilo que plantou, mas no caso nosso, nós plantamos a fé, nós plantamos a fé, para que nós possamos alcançar a salvação eterna, então Deus permite que nós enfrentemos os desertos, eu queria falar com você que o maior, é um grande exemplo, um exemplo assim bem fácil de compreensão, foi o caso de Moisés, Moisés, você sabe que Moisés, assim que ele nasceu, ele foi colocado num cesto na hora em que a filha do faraó estava tomando banho no Rio Unido, então eles viram o cesto, pegaram o cesto e tinha uma criança, era Moisés, então ela colocou o nome de Moisés porque ele veio do Rio e criou Moisés, então Moisés, Moisés viveu 40 anos no Egito, seus primeiros 40 anos foram no Egito e lá no Egito ele aprendeu tudo o que era de melhor, era a sociedade mais avançada do mundo, então Moisés Moisés pôde captar, ele pôde aprender, ele pôde receber a instrução mais apurada que havia na época em todo o mundo, porém Deus já estava preparando Moisés, Deus já estava de olho em Moisés, por isso ele foi preparado e muito bem preparado lá no Egito, aí depois quando Moisés completa 40 anos o que que acontece? Ele vê uma injustiça sendo feita a um hebreu, ele defendeu esse hebreu e matou o egípcio que estava infringindo a lei, ou melhor, estava punindo aquele hebreu, e o que que aconteceu? Moisés saiu em defesa do e matou, matou o egípcio e aí o que que aconteceu? Ele ficou com medo de ser morto por faraó e fugiu do Egito e foi para o deserto e isso também estava nos planos de Deus, quer dizer, os primeiros 40 anos de Moisés foram anos de ouro anos de alegria, de prazer, anos de ciência, Moisés não tinha problema porque ele era tido como filho da filha de faraó provavelmente ele seria até um faraó, se continuasse lá, mas com a morte do egípcio ele fugiu e foi para o deserto também estava dentro do plano de Deus, agora ele enfrentar o deserto Então Moisés ficou no deserto mais 40 anos e no deserto foi justamente o oposto do Egito No deserto Moisés teve que trabalhar, teve que lutar, ele teve que gemer, ele teve que enfrentar as dificuldades do deserto ele teve que aprender o que significa viver no deserto, o deserto era a tribulação, era a diversidade o que ele tinha de conforto lá no Egito, agora ele tinha de desconforto no deserto era a tribulação de Moisés, mas também era para prepará-lo para aquilo que Deus viria fazer através dele Então verifique minha amiga, meu amigo de repente você está no Egito está curtindo a fé cristã, você está você está adorando, amém, graças a Deus mas se você se você tem ou está nos planos de Deus você pode ter certeza que você vai ser levado para o deserto Para que? Para você ser preparado você tem que ser preparado para enfrentar as dificuldades da vida Foi o que aconteceu com Moisés 40 anos viveu no Egito, segundo 40 anos ele viveu lá no deserto Quando ele completou 80 anos, aí Deus chamou Deus o chamou para livrar o seu povo de Israel lá da escravidão egípcia Moisés conhecia bem os egípcios e Moisés conhecia muito bem o deserto então Moisés tornou-se um homem super experiente super experiente Então com 80 anos e com toda aquela experiência Moisés foi o único capaz de libertar o povo de Israel da escravidão egípcia para a terra prometida mas ele teve que enfrentar o deserto as tribulações as angústias as aflições ele teve que enfrentar o sofrimento amarguras enfim ele teve que gemer mas ele aprendeu então Deus na sua infinita e gloriosa sabedoria permite permite que nós passemos estas fases da nossa vida cristã são fases extremamente importantes para a nossa conquista da terra prometida porque é claro que Jesus falou para os discípulos no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo quer dizer ele nos deu uma dica olha vocês vão ter tribulações mas eu vou estar com vocês todo o tempo todo o tempo eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos então tribulações nós vamos passar nós temos passado e vamos continuar passando mas nós temos a garantia a garantia de Jesus que ele está conosco e essas tribulações tribulações não são para o nosso mal mas para o nosso benefício porque uma vez nós experimentados ou mais experientes na fé maduros na fé nós sabemos como podemos enfrentar os próximos desafios não é verdade? você não quer ficar criança para sempre eu quero você gosta de ser criança você gostou de ser criança sim você gostou eu gostei também mas chegou o momento da nossa infância que nós queríamos ser adultos não é? a gente quer ser adulto eu me lembro até quando eu era jovem jovenzinho criança eu queria completar 14 anos para poder entrar no cinema e assistir um filme mais adulto e depois queria entrar no cinema e ver filme depois de 18 anos quer dizer são aspirações normais naturais de quem é infantil de quem é criança jovem assim também tem que ser a nossa experiência tem que ser o nosso desejo de crescer de desenvolver Paulo fala que nós devemos desenvolver a nossa fé mas como podemos desenvolver a nossa fé se não há experiências amargas como nós vamos crescer na fé se não passarmos pelos desertos você sabe minha amiga se não sabe meu caro amigo vai saber o Espírito Santo não nos dá não nos dá não nos capacita a experiência a maturidade não isso só vem com o tempo você pode receber o Espírito Santo eu recebi o Espírito Santo quando eu tinha por volta de 20 anos e o que que aconteceu eu só fui um ser usado por Deus quando eu fui com 32 anos de idade por aí então o que que aconteceu eu tinha o Espírito Santo mas eu não tinha experiência eu não tinha experiência a minha falta de experiência impedia que Deus viesse me usar então é assim também na nossa vida espiritual na nossa vida cotidiana com a fé você está enfrentando tribulações você está enfrentando dificuldades você está enfrentando aflições você tem um rado talvez as suas tribulações sejam injustiças talvez sejam perseguições talvez você tenha que ser ou sair de casa e morar sozinho porque os seus parentes seus entes queridos não querem mais em casa por causa da sua fé tudo isso faz parte do aprimoramento do desenvolvimento da sua fé tudo isso faz parte do seu deserto e outras coisas mais que vão fazer de você uma pessoa madura na fé então o Espírito Santo nos dá capacidade para enfrentar os desertos mas ele não nos elimina do deserto ele não tira fora o deserto da nossa vida ele levou Jesus para o deserto não vai levar a gente então minha amiga meu amigo saiba que essas tribulações fazem parte da nossa conquista da nossa terra canaã da nossa nova canaã é claro que no deserto muitos caem muitos desistem muitos abandonam desertam são desertores mas Jesus também disse olha preste atenção o vencedor o vencedor herdará isto aí disse o que é herdar sentar-se-á comigo no meu trono o vencedor comerá o fruto da árvore da vida o vencedor terá uma pedrinha branca etc o vencedor o vencedor é aquele que passa pelos desertos ultrapassa os desertos e chega a terra prometida então minha amiga meu amigo quanto mais tempo você tiver no deserto mais preparado você vai estar quanto mais dificuldade você encontrar na sua vida no desenvolvimento da sua fé cristã mais experimentado você vai ser e eu pergunto a você que que é uma pessoa madura você gostaria de se casar com uma pessoa infantil você gostaria de dividir a sua vida com uma pessoa imatura não você não quer isso porque você sabe que o imaturo não tem a mesma cabeça de uma pessoa madura então dá conflitos então todos nós precisamos enfrentar o deserto todos nós temos que passar pelos desertos temos que sofrer as aflições as angústias mas uma coisa nós ficamos sabendo depois de passarmos pelo deserto nós chegamos a terra prometida e chegamos com experiência eu vou orar agora por você que está passando esse momento difícil eu quero orar para que você venha ser fortalecido na sua fé você quiser a minha ajuda então aproxime do seu rádio receptor coloque a mão sobre o seu rádio ou sobre o seu televisor ou sobre o seu computador vamos falar com Deus agora em nome do Senhor Jesus meu Pai nós entramos na tua presença eu te louvo e agradeço pelo privilégio que nós temos de invocar o teu nome e de chamá-lo de Pai meu Pai ó isso não é privilégio de todos mas de alguns poucos infelizmente porque nem todos querem nem todos aceitam nem todos se submetem a tua palavra mas aqueles que tem se submetido e creem chegam conosco neste momento diante de ti e muitos estão feridos meu Pai feridos por conta das pedras do deserto das pedras no caminho feridos pelas picadas de mosquitos pelos perigos de escorpiões de cobras serpentes e assaltantes e etc meu Pai amado e querido é difícil atravessar o deserto é difícil atravessar as tribulações mas eu sei pela própria experiência que tivemos que o Senhor nunca nos abandona muito pelo contrário quanto maior quanto mais profunda é a tribulação mais nós nos aconchegamos a ti mais próximos nós ficamos de ti e obviamente mais próximos o Senhor está de nós porque tu disseste eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos então eu vim te pedir por essas criaturas que me ouvem que oram comigo e que estão vivenciando os desertos as tribulações as aflições por causa da fé não por causa de um erro cometido porque uma pessoa matou roubou foi foi preso e condenado isso não é tribulação isso não é tribulação essa tribulação aí são consequências da vida são problemas que a pessoa plantou e colheu os seus frutos tribulação diz respeito perseguições diz respeito a fé que são os que confrontam com a nossa fé nos perseguem tem preconceito contra nós fazem injustiças perseguem com toda força que tem é isso mesmo eu sei eu sei meu pai que há muitos que neste instante estão gemendo por conta de uma perseguição injusta só porque elas abraçaram a fé em ti elas foram alijadas do meio em que viviam elas foram simplesmente excluídas do convívio social do convívio familiar e etc muitas estão fora de casa e não sabem nem para onde ir porque foram expulsas por conta da sua fé isso é tribulação isso é deserto então eu peço que o teu espírito venha sobre essas pessoas dar-lhes direção para que elas possam encontrar abrigo ó Jesus eu te suplico por essa criatura venha tomá-la pela mão e guiá-la para um lugar seguro porque se por acaso ela enfrentou ou está enfrentando uma tribulação por causa da sua fé em ti o senhor também por outro lado tem obrigação de dar cobertura para ela de dar atenção a sua situação ah meu senhor eu te peço isso pelo amor do teu nome te peço por todos os que estão me ouvindo e que estão vivenciando tribulações estão vivenciando injustiças percepções preconceito estão sendo expulsos da sua própria casa do seu próprio lar por causa da sua fé em ti eu te peço meu pai e te agradeço porque eu tenho certeza que o senhor tomou pela mão essa criatura que me ouve agora essa criatura que foi injustiçada ela foi tomada pela tua própria mão meu pai guia a segunda tua vontade e glorifica o teu nome através da vida dela em nome do senhor Jesus eu te peço e agradeço meu pai e quem crê diga amém e graças a Deus eu te peço Graças a Deus, então minha amiga, meu amigo ouvinte, você sabe que as tribulações, as tribulações têm as suas fases, têm a fase do sofrimento, a fase do sofrimento que você, ninguém pode dizer, graças a Deus pelas tribulações, eu sinto prazer nas tribulações, não, eu não tenho prazer na tribulação, a gente sente dor, a gente chora, a gente geme, mas a primeira fase é o sofrimento, a segunda fase, que é uma fase gloriosa, é o livramento, depois do sofrimento vem o livramento, e com o livramento a gente tem experiência com Deus, experiências com Deus, porque quando Deus nos livra dos sofrimentos, das tribulações, então vem o gozo na alma, e isso só é possível depois de você passar pelo deserto, muito legal. Minha amiga, meu amigo, neste sábado nós estaremos lá no Parque da Juventude, ali no antigo Carandiru, aquele terreno do Carandiru, nós vamos fazer uma concentração de fé com todas as pessoas, inclusive as mulheres, estaremos orando para as mulheres que têm sofrido nas mãos dos homens, daqueles homens maus, e nós estamos convidando também os homens, porque nós estaremos orando para todos, claro, logicamente, então você mulher, leve o seu marido, leve o seu namorado, enfim, você leva alguém que você ama e que é do sexo oposto, porque nós estaremos clamando aos céus por você, e nesta quarta-feira, depois de amanhã, nós estaremos às oito da noite aqui, nas vão dias mil e oitocentos, especialmente às oito da noite, vamos terminar a reunião às nove e quinze, quer dizer, de oito às nove e quinze, para dar tempo a todos de chegar em casa e assistir aquela série, linda série, dos milagres de Jesus, através da Rede Record. Nós ficamos por aqui, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.